Fala, galera. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. É um programa que te ajuda a ser mais produtivo, organizar melhor seus projetos, suas equipes com gestão ágil. Eu sou o Denison Vieira. Junto comigo está o Denis Pedro e a Duda Lima. Fala, galera. Fala, galera. Tudo bem? Com vocês? Tudo certo? O tema de hoje é um tema que a galera adora saber, adora falar sobre isso. E é um dos principais eventos do mundo da gestão ágil. É a famosa Daily Scrum. A gente vai falar tudo aqui sobre Daily Scrum. Ou reunião diária, Scrum Diário. Tem vários nomes que a galera dá para isso. Stand Up Meeting. Stand Up Meeting. A gente já pode até explicar depois. Não sei se está na pauta para falar sobre isso, mas é até interessante a gente explicar por que desse nome, Stand Up Meeting, que algumas pessoas dão. Bora falar disso. Que não tem nada a ver com a descrição do Scrum. É só uma prática por fora que algumas pessoas usam. A gente explica também o que é isso aí. Bora lá? Bora entrar na pauta, Duda? Bora entrar na pauta. Bom, vamos começar aqui, Dênis. Pedro, conta para a gente aí o que é a Daily Scrum. O que é isso? Olha só, bacana. Bom, pessoal, a Daily Scrum é nada mais, nada menos do que um evento do Scrum. Tem esse nome aí, chiquetérrimo, Daily Scrum. Mas o que eu queria explicar para vocês é que é tão simples quanto uma reunião de 15 minutos. E é uma reunião que não é uma reunião formal de apresentação do, como a gente fala, né? De status de projeto. Não é uma reunião para você chegar para o seu chefe e mostrar como você é lindo, nem o que você está devendo. É uma reunião de alinhamento, onde você vai estar ali com seus companheiros, né? Os membros ali do time do Scrum. E vocês vão discutir os avanços que vocês tiveram no dia anterior. E eventuais dificuldades que vocês têm, vocês vão levantar ali. É como se você sentasse com a galera na sala, no sofá, tomando um café, tomando um chocolate, o que você queira. E falasse, olha, estou indo bem aqui, olha, estou com essa dificuldade. E em 15 minutinhos todo mundo estivesse alinhado. É como se você fizesse uma recalibragem ali do progresso, do que vocês estão avançando em direção à meta do sprint, a meta desse ciclo de trabalho, todo dia. É evitar que haja bateção de cabeça, como a gente fala, né? As pessoas trabalhando em duas, a mesma coisa, duas pessoas. Ou evitar com que você não tenha uma oportunidade de falar, de comunicar. Pô, estou com um problema aqui, não estou conseguindo avançar. É a prática do pilar da transparência do Scrum, tá bom? E da inspeção também. Exatamente. E fortemente a inspeção. E adaptação também, né? Inspeção e adaptação. A gente vai falar sobre isso aí, né? Sim, inclusive, posso dizer que a Daily ali é um mini PDCA diário, né? Exatamente. Que rola ali. O que é o PDCA? Explica pra galera. Boa, explica o PDCA e eu já explico por que a Daily é um mini PDCA. Tá bom. O PDCA, ele é um... Eu vou deixar traduzido aqui. Ele é um ciclo aí, né? De adaptação, colocar em prática, projetar. Como que fica a tradução dele mesmo, gente? Plan do check-out. Plan do check-out. Planejar, fazer, executar. Executar e agir. E agir. Checar, agir e... Esse agir, o A do, o último A do PDCA, ele quer dizer uma única coisa, né? Que, na verdade, é um agir em cima da checagem que você fez, em cima da execução do que você fez. E aí, esse agir, ele significa adaptar o próximo plano, ou planejar as mudanças, ou melhorar, ou descartar o que não fez sentido. O A, ele quer dizer um monte de coisa, né? O PDCA simplifica dessa forma. E a Daily é um ciclozinho de PDCA diário, né? Porque, basicamente, qual que é a grande ideia da Daily, né? Imagina que, num ciclo de sprint, que é um ciclo de trabalho, né? Dentro do Scrum, você tem uma reunião de planejamento, onde o time planeja o que vai ser feito nesse ciclo. Vamos supor, de duas semanas. Todos os dias, a gente tem que trabalhar, né? Fazer alguma coisa na direção da meta dessa sprint. Na meta do que a gente vai fazer nessas duas semanas. Então, todos os dias, o time se reúne, né? Pra fazer esse alinhamento diário. Mas, de certa forma, a Daily, ela funciona como um... E aí, é o pilar da adaptação. É um momento onde você pode planejar as próximas 24 horas. Verificar o que foi feito nas últimas 24 horas. E já fazer alguma adaptação, se necessário, tá? Então, por isso que é um ciclo, um micro ciclo de PDCA todos os dias. E todo dia, você tem uma oportunidade de planejar o D do PDCA durante o dia, né? Que é a execução em si. E você tem uma oportunidade de checar e agir, se necessário, pro próximo ciclo, né? Pro próximo dia. Então, por isso que a sprint é um grande ciclo de PDCA. Você tem um planejamento da sprint, a execução da sprint, e a checagem, e a ação no final. E todos os dias, a gente tem ciclozinhos, micro ciclos de PDCA. Dentro de um grande PDCAzão, que é o teu projeto, ou o que quer que seja, que você tá organizando. Então, perceba que o PDCA tá em todos os lugares, né? Que é onde nasceu todo esse conceito. Tá em todos os momentos. Beleza? É muito importante fazer isso aí, todo dia, pra não acontecer aquela coisa, né? De tá todo mundo trabalhando ali com foco, e acabar esquecendo esse foco, ou indo pra outro canto, né? Exatamente. E vamos lá. Pra que a Daily serve, então? Fala aí, Denison. Bom, então, assim, a gente meio que já respondeu isso aí, né? Em outras formas, mas vamos responder ela mais claramente, né, agora. Pra que que serve, né? Basicamente pra você inspecionar o progresso do trabalho do time em direção à sprint. A meta da sprint, tá? O que que é tal da meta da sprint, Denison? Quando a gente faz um planejamento da sprint, imagina que... Talvez seja até melhor eu explicar um pouquinho mais como funciona o Scrum, né? Pra quem é totalmente leigo no assunto. Como funciona o Scrum? Você tem uma lista de tudo que tem pra ser feito, que é o que a gente chama de backlog no Scrum, tá? Esse backlog, ele é priorizado. Então, você tem... Por ordem de importância, você diz o que que é mais importante, no sentido de o que que entrega mais valor pro seu cliente final. Isso é o que é mais importante. O que é menos importante, a gente coloca embaixo no backlog. Então, ele fica ordenado por ordem de prioridade, tá? O que é mais importante em cima e o que é menos importante embaixo. E aí, a gente planeja pequenos ciclos de trabalho pra executar toda essa lista de coisas a fazer. E por que que a gente trabalha em pequenos ciclos? Porque a gente não começa a executar tudo, tá? Então, imagina que você tem uma lista de 100 coisas pra fazer. A sua equipe, né? Tem 100 coisas pra fazer, ó, na sua lista. Você não sai começando as 100 coisas, porque você vai começar um monte de coisa e não vai terminar nada. No Scrum, o que que a gente faz? A gente pega essa lista, prioriza ela, ordena pelo que que é mais importante e pelo que é menos importante. Pega aquelas top mais importantes, aquelas mais prioritárias, aquilo que mais entrega valor pro seu cliente final. E planeja, dentre aquelas mais importantes, o que dá pra fazer num ciclo de trabalho de uma até quatro semanas, tá? Que é o que a gente chama de sprints. Vamos supor que o seu time quer trabalhar de duas em duas semanas. Então, dentre essas coisas mais importantes, ou melhor, dentre toda essa lista de coisas a fazer, olhando praquilo que é mais importante, o que que dá pra fazer nas próximas duas semanas? A gente planeja isso, tá? E quando a gente planeja isso, a gente tá planejando o que que vai ser executado na sprint, certo? E aí tem um ponto importante que é, uma vez que você fecha esse planejamento da sprint, ou planejamento do próximo ciclo de trabalho, é você dar uma meta pra isso daí. A gente tá trabalhando pra entregar o que no final desse ciclo? Qual que é a meta, a grande meta dessa entrega desse ciclo de trabalho? Escreve essa meta, tá? E aí, pra que que serve essa meta da sprint? Justamente pra ser usado no momento das dailies, dessas reuniões diárias, pro time poder olhar pra meta da sprint e dar um morte pras pessoas, né? Ó, tô trabalhando nisso, já fiz isso em direção à meta da sprint. Ou, eu tô com dificuldade tal nessa atividade, talvez eu não vá conseguir atingir a meta da sprint se continuar com esse problema. É pra dar um morte pro time, tá? Todos os dias. Todos os dias o time pode revisitar essa meta pra saber o que que tá acontecendo. E aí, a daily acaba sendo uma reunião justamente pra isso, né? Pra você verificar, é uma verificação diária se o trabalho que você tá fazendo tá indo em direção pra onde deveria, né? Que é a meta da sprint. E aí, é uma oportunidade de inspeção, de adaptação e de dar transparência pra tudo. Que são os três pilares do Scrum, né? Inspeção, adaptação e transparência. Inspeção, inspecionar o trabalho que tá sendo feito pra ver se tá de acordo ou não. Adaptação, porque se tiver alguma coisa que não tá legal, a gente adapta. Todos os dias tem essa oportunidade de fazer essa adaptação. E transparência, porque todo mundo fica sabendo o que todo mundo tá fazendo. Todo mundo sabe das dificuldades de cada um. Todo mundo pode, de um, ajudar o outro. E aí, ou seja, a daily, ela é o coração pulsante ali. É o pulso, né? É aquele pulso do coração do Scrum. Se a gente fizesse uma analogia ao corpo humano, né? O corpo humano tá pulsando. É o que precisa funcionar ele todo dia. Se parar de pulsar, para de funcionar. A daily é isso aí. É a pulsação de um projeto com o Scrum. Olha só, criou uma definição chique pra daily aí, hein? Pra gente aproveitar agora, cara. A analogia, mas eu acho que... Dá uma impulsionada ali no time, né? E você falou uma coisa muito importante aí, Denis. Eu até quero alinhar com outra coisa aqui. Que é sobre as pessoas se ajudarem. Sobre as pessoas olharem ali o que o outro precisa. O que consegue ajudar. E, Denis, até a gente tava conversando aqui um pouquinho antes, né? Tem gente que acaba usando a daily aí pra... Com outros focos. Com outros intuitos. De jeitos errados. Até tinham colocado aqui na nossa pauta pra gente falar sobre as fake dailies. Que são aquelas dailies que estão com foco completamente desajustado. Falei, Denis, o que você vê acontecendo por aí? Ah, tem muita coisa. Eu mesmo já cometi um monte de erro em daily Scrum. E atiro é o primeiro pé da quem nunca o fez. Mas assim, galera, tem gente que vai lá pra falar pro chefe como é que tá. Tem gente que vai lá pra julgar o amiguinho, né? Tem várias paradas aí, Duda. Tem, né? Bom, vamos falar aí dos tipos de fake dailies. A daily como status report, né? Então, acho que o primeiro fake daily que tem, né? Ou daily errada, né? Ou sei lá, como é o nome que a gente pode dar pra isso. É a tal do status report, né? Eu acho que esse é o mais comum. É o que mais tem acontecido. E é justamente o que motivou o Jeff e a galera ali da comunidade do Scrum, né? A tirar as três perguntinhas, né? Não sei se a gente vai falar disso. A gente vai falar aqui? Nem sei se tem na pauta. Vamos, a gente pode... Vamos, né? Tá, tá aqui. A gente pode falar disso agora. Até uma das coisas que motivou eles a tirarem as três perguntinhas do Scrum. Que tinha lá o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje. Se tem algum impedimento. É porque eles começaram a perceber. E eu já... A gente, né? Eu, o Denis, a gente já tinha percebido isso acontecendo há muito tempo no mercado de trabalho. A daily ter virado uma reunião de status report do time pra quem quer que seja, né? Ou pro Scrum Master, ou pro gestor, ou pra alguém que compareça ali na daily. E eu já vi isso acontecer muito, assim. Tá o Scrum Master na daily. E aí o time começa a responder pra ele. Tendo que... Assim, não foi desenhado pra ser assim a daily, né? É uma reunião do time pro time. É pras pessoas uma comentarem com a outra o que... Que pé que tal, o que que tá acontecendo. Não é uma reunião de status report pro Scrum Master. Ou status report pro gerente de projetos. Ou status report pro PO. Não é pra chegar na daily e falar, ó, fulano, eu fiz isso. E pior, né? Eu já vi também casos de... Muitos, inclusive, né? A coisa mais comum que tinha. De você pegar o Scrum Master fazendo isso, né? Chegando na galera e falar, e aí? Conta aí agora. O que que você fez ontem? E o que que você fez? E por que você não fez? Como assim não fez? Aí fica... Aí acaba o Scrum. Aí beleza. Acabou a pessoa. Aí vai pra próxima pessoa. E você? O que que você fez ontem? E o que que você tá fazendo hoje? Tá fazendo nada? Como assim, né? Pô, não é, né? Não é pra acontecer isso. E aí era uma percepção que eu tinha, né? Quando eu colocava Scrum em equipes. Eu tinha essa percepção que muitas vezes acabava... Se você deixar rolar, acabava acontecendo isso. E aí eu percebi que não era só uma percepção minha. Eu e o Denis, a gente até comentou sobre isso também algumas vezes, né? Que a gente já tinha percebido isso acontecendo. E eu percebi que... E aí eu descobri que o criador do Scrum também, né? Ele viu que no mundo inteiro isso tava acontecendo. E aí, pra tentar resolver isso, eles tiraram as três perguntinhas da Daily. Justamente pra poder passar uma mensagem pro público de que, cara, não, calma. A Daily não é pra ser uma reunião de status report, é pra ser uma reunião do time pro time, de alinhamento. E aquelas três perguntas era só uma sugestão pras pessoas poderem seguir. Não quer dizer que tinha que ter as três perguntas. Não, rolava uma robotização, né, Denison? Exatamente. Assim, tinha um script ali, né? Todo mundo no planeta seguia a Daily Scrum com as três perguntinhas e tal. Até que chegou lá em novembro de 2020. Os criadores do Scrum falaram assim, olha, não tem mais esse negócio porque a gente quer que realmente funcione. Então, acreditem aí na Daily. E todo mundo falou no dia seguinte, falou, mano, como é que faz isso? E agora? Muita gente tá até hoje tentando aprender como é que faz. Mas, de novo, não é o lance de você ir lá falar pro sargento como é que tá as coisas do exército. Você tá indo lá pra falar que tá andando. Você tá sincronizando o que aconteceu no dia anterior. E a dificuldade que você tá tendo agora. E você tá vendo o seu colega. E a gente até falou alguma coisa do amiguinho aqui, né? Vamos falar agora. A Daily não é pra julgar o amiguinho. Pra você ficar um... Você se comprometeu com essa tarefa. Mas não fez que eu tô ligado, né? Era pra você ter entregue hoje. Não esqueçam dos valores do Scrum, amiguinhos. Importante, né? Parem de julgar o coleguinha que não cumpriu a tarefa dele. Não moveu o post-it no campan. É muito feio isso. Agora, é muito legal quando você pode colaborar. E quando você é o Scrum Master, né? Você é o líder do time. E você percebe ali que... Putz, as coisas estão indo bem. Os caras estão me procurando toda hora por causa desse impedimento. Você pode agir preventivamente. Então, a Daily é legal. É claro que se você fizer sempre a mesma coisa, a mesma conversa, os caras vão encher o saco da Daily. Mais pra frente aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas. Mas a Daily, a primeira coisa que você tem que ver é valor nela. Ela dura só 15 minutinhos. Aqui na Mãe de Master, a gente é meio doido, vocês já sabem. Vocês que seguem a gente. A gente já praticou tudo quanto é coisa. E tem dia que a gente tá tão enrolado aqui que a gente já chega e manda a Daily pelo WhatsApp. E funciona. É claro que não dá pra fazer isso todo dia. A gente perde coisas como contato, como trocar ideias e uma comunicação mais franca e aberta, né? Mas, de vez em quando, quando o bicho tá pegando, nós fazemos assim mesmo. O que a gente não faz é deixar de fazer, que eu acho que é o mais importante, né, Denis? Exatamente, cara. E aí, uma coisa... A gente tava até comentando um pouco antes de entrar aqui ao vivo, né? Pra gravação desse episódio. Eu tava até comentando com o Denis e com a Duda que eu peguei o livro do Management 3.0 pra ler mais uma vez, né? Pra dar aquela relida. E eu vi um ponto ali que eu achei interessante do que o Jurgen Napelo fala que logo no início do livro, antes de começar a explicar as práticas e tal eu acho que, na verdade, não foi nem no Management 3.0 é no segundo livro dele lá, aquele... Como é que chama? Management for Happiness que é a gestão pra felicidade e ele comenta que, na verdade, era um efeito colateral que ele percebeu que tava acontecendo do primeiro livro, né, do que fez mais sucesso que é o Management 3.0 que, basicamente, qual que é a premissa que ele queria passar ali com as práticas que ele tava dando ali dentro do livro, né? Ele tava querendo dizer, ó eu só tava chamando atenção pra uma nova forma de fazer gestão onde o gestor tem um olhar mais humano um olhar mais pras pessoas, né? Enxerga melhor as pessoas e eu dei algumas práticas ali, de sugestões que eu fiz nas empresas em que eu... nas equipes em que eu era gestor e alguns colegas também usavam essas práticas e eu compilei isso e coloquei no livro em hipótese alguma ele queria que as pessoas seguissem as regras ao pé da letra, né? Do jeito que são, etc. Virou um livro de regra, né? E aí acabou virando um livro de regras era isso que ele tava meio que lamentando no segundo livro, né? E eu percebo que eu acho que a mesma coisa aconteceu com a Daily com... dentro do... É só uma sugestão, galera não é que ela tem que seguir daquele jeito, né? Tem que ser as perguntas tem que ser em 15 minutos tem que ser... Essas são as regras se não for isso, não é Scrum e bate a porta não, não é assim, né? É uma sugestão, tá? É importante você entender o conceito que é o que o Denis falou logo no início aqui do episódio, né? Qual que é o grande conceito por trás o fundamento por trás de uma Daily? É a galera se reunir e um saber como é que tá o trabalho do outro um compartilhar com o outro ó, tô com dificuldade aqui mas aqui tá indo tudo bem ah, eu tô fazendo isso aqui e tá tudo ok ah, eu tô com um problema aqui ah, beleza eu sei ajudar no teu problema aí uma pessoa ajuda o outro é isso é o efeito macarronada de domingo da família, véi eles tem que trocar aquela ideia vão alinhar os pontos vão falar que tá com um probleminha ali eu tá aqui vão tirar um sarrinho e acabou né? na sogra acertar as coisas ali é isso aí põe a fofoca em dia, né? fica todo mundo sabendo o que tá acontecendo com o outro faz a zoeira do dia fala mal do Scrum Master tem um lance que assim os developers, né? os membros do time ficam tirando o PO, véi ah vamos, foi? foi, foi aliás, tem nome ouvido de developers, né? mas depois fica pra um outro episódio explicar tá lá no Scrum Guide que o PO que participa das atividades tem que participar da dele como developer pra gente ter uns PO aqui, ó da Mindmaster que dá uns fugidos vai dar uma escapada? vai dar uns perdidos, véi feio isso aí dentro o cara dá uns perdidos cabelo de falar, viu, mano? já fica aí se você tiver PO aí fugindo de dele e ele participar das atividades pode chamar mas isso é uma maneira que a gente encontra de motivar vocês, Duda você tá entendendo? não, mas ontem eu participei da dele, viu? não, bonitinho agora eu tava lá, bonitinho mas essa parada de dele esclarecendo pra galera, né? pra quem não entender o que acontece? antes e aí até uma outra atualização do Scrum Guide isso, né? antigamente a dele o Scrum Guide era meio taxativo, né? tipo a dele é uma reunião do time para o time não tem que ter PO não tem que ter Scrum Master é proibido não, o Scrum Master ele facilita dele, né? mas ele não tem que estar lá falando respondendo as suas perguntas era assim que era, né? aí o que que acontece? agora de novo, né? a galera seguindo ao pé da letra essas coisas todas agora não nessa nova atualização do Scrum Guide ele colocou justamente o que a Duda falou ali eles colocaram esse adendo de que, não, calma, né? se o PO ou o Scrum Master participam ativamente da execução do trabalho junto com o time eles fazem alguma coisa alguma atividade de em direção de incremento da sprint algum trabalho que vai agregar ali no final da sprint eles devem participar da dele também faz todo sentido, né? se eles participaram como membros do time sempre fez porque não não dava todo mundo exatamente essa coisa não estava escrito essa coisa não estava escrito e do jeito que estava escrito dava a entender que era completamente proibido ter um PO na daily, né? sim e aí a galera estava seguindo ao pé da letra e aí a Duda está zoando aqui porque eu em alguns projetos da Mãe de Márcia eu sou o PO, né? e o Dennis também é PO em alguns outros a gente às vezes não participa da daily e a galera vem cobrar ô, peraí, né? agora está dizendo que o PO tem que participar também é vocês realmente às vezes dão uns proibidos o Denison não dá pra defender agora o Denison não dá muito pra defender e a daily do confete, Duda? como é que é essa parada aí? a daily de chamar a atenção aquela daily que você vai coloca aquela lista de você pega uma tarefa quebra ela em 5 dura 15 minutos só o cara quer falar, né? só o cara mostrando que fez várias coisas no dia, né? não, faz bem pro ego e tal mas o galera não faz assim não deixa o amiguinho falar também importante o lance é de comunicação com a aparência com a adaptação entendeu? não é nem prestar contas nem querer aparecer demais foi? exatamente conecta um pouco com aquele primeiro problema do status report, né? que aí meio que fica o cara querendo dar o status report dele e querendo mostrar pra todo mundo olha como eu sou bom, né? fiz um monte de coisa eu faço isso faço aquilo faço aquilo não é isso, né? é, exatamente não é esse o objetivo da daily também, né? sai dali com a estrelinha da daily mas tem uma parada na daily peraí, rapidão antes da gente mudar de pauta que eu lembrei agora tô aqui no daily manda o que que acontece? é muito normal a gente achar que vai resolver tudo na daily a gente falou não, a gente tem a reunião na daily e tal então eu vou chegar lá com a minha lista, velho nossa vou falar como se não houvesse amanhã e aí vem a reunião só pra você, velho entendeu? só você fala e não é assim é normal assim o scrum guide diz que a daily ela vai promover uma rápida tomada de decisão e eliminar a necessidade de outras reuniões mas no parágrafo seguinte lá no scrum guide ele diz que é normal você se reunir ao longo do dia pra, por exemplo tratar um impedimento você não vai lá por exemplo levantar um impedimento e falar não, agora nós vamos resolver o meu problema porque senão eu não vou ficar feliz não é assim você vai lá mencionar olha, eu tô com um problema tal, não entendi o que eu preciso fazer tô com uma dúvida pra eu poder avançar e coisa e tal acabou a linha é com o scrum você fala e aí é que a parada ficou lá na dele e tal normal, gente não é proibido conversar com o scrum é muito pelo contrário a gente incentiva a acontecer isso show de bola e olha eu tô vendo que tá surgindo vários comentários aqui no final a gente vai responder pra galera tem bastante comentário bacana se vocês quiserem deixar dúvida também galera pode deixar pode colocar a gente vai responder no final vamos lá deixa eu só fazer um adendo aqui eu vi que tem mais um chará meu aqui eles me zoaram essa semana ele comentou num anúncio nosso que tinha os nossos nomes ali e aí ele também chamava Denison ele falou tem atividade pra mim e tal aí o Denis brincou tá vendo tem mais uma pessoa você e ele dois Denisons no Brasil tem mais um tá vendo aqui Denison surgiu tem mais um Denison aqui mais um chará entrega na live ele foi feliz ele não tá sozinho nessa tá bom se meu nome fosse muito diferente beleza é seis dois aí pro nome é um problema esse Denison vira várias coisas ainda bom vamos lá até me perdi aqui já ah vamos falar um pouco dos benefícios por que que eu faço a dele a gente já falou bastante sobre isso um pouco né mas vamos salientar alguns pontos aqui você quer falar um pouco aí Denison eu quero é é como se você tivesse uma equipe lá eu não gosto de fazer alusões de guerra por isso que eu uso muito esportes né então é por isso que você tá lá com o time lá jogando e você tem confiança de que se você tocar a bola o cara que tá lá do lado ele vai continuar eu acho que a dele é esse alinhamento é como quando dá um tempo no jogo e você se reúne com a equipe ali meio abraçado e fala não vamos lá que a gente consegue alcançar o objetivo desse sprint e a dele é pra isso esse é o grande objetivo melhorar a comunicação demonstrar uma confiança que você tem ali com o seu colega deixar o objetivo claro a meta clara tá todo mundo ali com os olhos fitos no objetivo do sprint ninguém tira o olho ninguém solta a mão de ninguém todo mundo tá assim bem preparado pra alcançar o objetivo e a hora que surgir o impedimento pra um membro da equipe aquele impedimento é do time isso é legal a dele todo mundo percebe e eu vejo isso nas nossas deles né cada um ali fala pô saco problema aí precisa de ajuda tal não sei o que isso é muito legal promove integração no time vai além dos valores do scrum eu acho que que é um lance de fortalecimento de equipe de team building de várias paradas aí que tornam a dele interessante além da aplicação dos pilares do scrum como a gente já falou de inspeção né que a gente tá vendo progresso eu não gosto muito de ficar falando de inspeção que inspeção é um negócio que parece que é impositivo né eu vim pesar você medir você vou te inspecionar aqui né ver se você tá fazendo coisa errada é tá aqui e tal é não é pra medir seu peso velho é pra ver se você tá precisando de ajuda você tá conseguindo cumprir o objetivo que o PO lá atrás falou pra empresa falou não confio no time tamo nessa a ideia é a gente ganhar o jogo assim todo dia boa até levando aqui pra teve gente que perguntou aqui de nossa eu vou até levantar essa pergunta aqui antes responde aí já fizeram tanto essa pergunta pra gente nem sempre alguém fazer sacanagem valeu e o pior Fábio em todo lugar que eu passei sempre tinha um Denis pra me zoar pra me zoarem disso sabia na faculdade tinha um amigo chamado Denis também e aí ficavam me zoando falando que eu era filha do Denis todo lugar agora eu tenho um sócio chamado Denis olha só que legal bom a gente fala muito de daily fala muito de scrum e muita gente ainda relaciona isso com TI ainda tá bem acostumado com a aplicação do scrum na TI e eu queria falar de um exemplo de um uso muito interessante na área da saúde de um aluno nosso que ele aplicou gestão age dentro do hospital e toda a troca de turno que tinha entre médicos e enfermeiros eles faziam uma daily pra poder entender o que tava acontecendo com quem que tava com o que pra não ter aquela coisa ele falou que diminuiu muito de enfermeiro não saber em que status que tava o paciente ou o médico esquecer de passar alguma coisa sobre o paciente então assim é uma aplicação em uma área de saúde que tem vários turnos né então já mata aquela dúvida ali que muita gente pode ter de ah eu troco de turno minha empresa troca turno como que eu vou fazer a daily então assim eles faziam na troca do turno exatamente pra alinhar a equipe anterior com a equipe do próximo turno e detalhe né tem gente que reclama de uma daily eles faziam três porque tinha três não era só daily era tri-daily era tri-daily realmente e funcionou melhorou lá o atendimento dos pacientes salvou vidas o daily salvando vidas é eles tinham quase melhorou bastante era pronto-socorro melhorou muito a assertividade de que paciente ia pra onde porque a comunicação do time como um todo melhorou bastante então cara daily daily é vida esse exemplo é bem interessante eu vi um exemplo na semana passada de daily numa siderúrgica o rapaz um amigo meu trabalha lá e eles produzem tambores lá um negócio de metal muito louco e a daily deles funciona pra duas coisas mostrar o progresso da linha de produção que eles fazem ele é um aluno nosso do curso de gestão ágil e eles alinham ali antes de trocar o turno como foi a produção com a quantidade que eles tiveram ali máxima de defeitos porque isso tem um custo financeiro alto pra empresa porque é matéria-prima que vai embora e eles preparam as caldeiras e a esteira ali da produção só que se errar pode parar a produção então esse cara ele começou a estudar Scrum e implantou a daily eu tava até pra falar do dia não se esqueci e o que acontece eles tão fazendo isso já tem dois meses o número de defeitos caiu lá embaixo e o número de acidentes caiu eles não tiveram mais por que? eles seguem lá um checklist lá uma definição de pronto pra passar pro próximo turno ó toma cuidado aqui tem que ter uma temperatura tal aqui são os materiais x não sei o que e pra eles funciona 15 minutinhos os caras falam de problemas eles descobriram que tava faltando peça eles descobriram que tava lá um probleminha que eles precisavam fazer uma gambi lá depois eu conto essa história e ajustaram as máquinas o chefe do cara ficou felizão e aí fizeram uma comemoração lá tiraram a foto dele com o time dele fazendo a daily bem legal bem fácil bacana só uma daily resolva vários problemas bom tem três perguntinhas aqui pra fazer pra vocês o que eu fiz ontem eu fiz hoje com esse tema não, não, não dessa vez não é essa não, essa é a passada Dani, então fala aí é melhor fazer tem muita gente que às vezes trava nisso também melhor fazer a daily no começo no fim do dia tem um horário melhor pra fazer como funciona? essa pergunta é clássica né todo mundo faz essa toda pergunta o que tem de aluno começa o curso já perguntando isso aí né cara, tanto faz tanto faz não tem melhor de manhã melhor à tarde ou melhor à noite você responde depende é a resposta você pergunta a pessoa aí qual que é a sugestão que eu dou, tá? escolhe qualquer um que manhã, tarde, noite que foi o melhor pra você sugere pro time e começa e aí cara, começou a fazer reunião diária por exemplo você escolheu oito da manhã ou sete da manhã porque você gosta de acordar cedo você escolheu sete da manhã vamos fazer começa a fazer se ninguém começar a comparecer você vai perceber que o time não funcionou esse horário então vamos fazer um pouquinho mais tarde às dez e aí vai ah não, dez não tá funcionando mesmo assim a galera não acorda de manhã então vamos fazer no final do dia aí no final do dia funcionou ah, beleza então você encontrou o melhor horário pro seu time ou não vamos fazer a tarde ai, puta a tarde não tá rolando a galera tá cansada já, tá estressada ninguém quer participar da daily vamos ter que estar de manhã ah, de manhã funcionou melhor sinal que a galera do seu time a maioria prefere fazer de manhã então você faz de manhã tanto faz tá, o importante é ter um horário fixo pra galera se reunir e fazer os três pilares né, inspeção transparência adaptação e melhorar a comunicação de todo mundo qual horário vai variar muito de time pra time tá não existe o melhor horário inclusive gente vocês estão aqui ouvindo a gente vocês não acharem que esse depende é porque realmente não tem resposta ou coisa do tipo na Mad Master a gente fez exatamente assim a gente fazia a daily de manhã e aí parou de funcionar de manhã ali aí a gente passou pra tarde hoje em dia a nossa daily é no fim do dia Nego ia dormindo na daily de manhã a gente tentou vários horários de manhã né não rolou só eu tava acordado e cinco da tarde tá funcionando né já tem tem o que quase um ano ele dá um gato mas funciona tá beleza vai pra você Dennis pra galera que tá remoto aí tá de home office é melhor fazer a daily por chamada de vídeo fazer de whatsapp só por chamada de voz qual que é o melhor jeito olha tem gente que usa como a gente né usa aplicativos de vídeo seja o whatsapp o zoom o google meeting ou o que você gostar e como apoio utilizam o trelo né até vi que tem uma pergunta aqui falando sobre isso e lá no trelo as pessoas movem os cartões pode ser que você não mova nenhum cartão pode ser que você tá trabalhando e que sá você vai mover o cartão ou não mas é uma forma de você apoiar de ter um apoio visual ali de materializar aquilo que vocês tão falando então normalmente a gente pode fazer por vídeo ah mas tô sem a câmera não quero mostrar bagunça tá bom faz só por áudio e é uma saída de vocês fazerem é legal vocês se verem é legal a daily funcionar em épocas onde a gente pode se reunir o ideal o Denison até brincou do stand up meeting no começo lá porque a ideia a gente tá em pé tão rápido que e objetivo que tem que ser essa comunicação a daily tem que ser rapidinho de novo a gente brincou do negócio de você ficar brilhando ou ficar lá medindo um amiguinho não é fazer isso então a ideia é ser rápido e por isso em pé tem agora um modelo novo que eu vi Denison é a daily da prancha você já viu essa velho de modo que os caras vão falar rapidão ali como é que tá porque os braços começam a se tremer mas é uma brincadeira você não faz isso em casa não você vai se machucar você tá ouvindo nosso podcast procura fazer via vídeo se você conseguir reunir sua galera o zoom é bem legal que fica lá as janelinhas de todo mundo todo mundo se vê ao mesmo tempo você compartilha uma tela agora meu não deu não vai ser um zoom que vai parar um time como o seu você pode falar pelo telefone vocês podem falar por outros tipos de aplicativo só tem uma coisa que não pode deixar de fazer exatamente ou o grupo de whatsapp que eu acho que é mais fácil você tá no grupo ali no grupo do time manda ali a sua daily já era todo mundo tá saindo manda a figurinha né no whatsapp cuidado com a figurinha ou não né usa a figurinha gente começar a mandar pros alunos aqui pra galera a figurinha de vocês cobrando a daily mas ó agora eu vou fazer a pergunta pra Duda Duda não estou motivado a ir para a daily acho que isso é uma perda de tempo qual é a sua recomendação tinha que ser pra mim essa pergunta com a paciência que a Duda tem imagina como assim você não vai é o que passa na mente é a primeira resposta que a gente dá é a primeira resposta que a gente dá mas cara vai pra daily fala lá comércio com a galera se você tá achando tá desmotivado é porque deve ter alguma coisa errada nessa daily deve ter alguma coisa acontecendo não deve estar sendo da melhor forma então se atenta a isso também vê se tem alguma coisa ou alguma coisa que esteja te deixando desconfortável se tiver passa pros programasters conversa com o time e não é perda de tempo vai ajudar você alinhar seu trabalho imagina você tá aí com o impedimento e não vai pra daily aí vai travar teu trabalho no dia você não vai conseguir resolver e quem vem? se ferrar é você né no fim das contas exatamente é verdade você fica isolado né pra que ficar isolado a hora que tiver um problema só você sabe do problema as primeiras ele tem uma comédia né ninguém sabe quem fala primeiro né aqui na Mãe de Master na daily eu não sei nem se o Denison sabe dessa regra mas quem fala primeiro é o Edu em toda a lei eu acho que o Denison não sabe dessa regra eu acho que ele não sabe eu não sei dessa regra tem uma ordem a nossa daily tá é mesmo é mesmo começa com o Edu e assim você pode aplicar várias dinâmicas né a gente brincava ali de girar uma caneta pra ver ali a ponta da caneta apontando quem é o cara e aí ou você pode usar ordem do como é que chama do relógio lá ou você pode não fazer nada disso você vai pela cor pela ordem alfabética tenta colocar elementos lúdicos pra atrair o pessoal dinâmicas tem várias mas você tem que mostrar o valor positivo daquilo pra pessoa de modo que ela vá até a daily falando pô tem daily vou lá vou mostrar o que eu consegui avançar pra deixar a galera ciente tranquilo saber que eu tô indo e é uma oportunidade de eu levar um pouco dividir com eles eu acho que a grande palavra aqui é na daily é o momento de você dividir as suas coisas com a equipe né você ensinar isso pro pessoal galera a daily vai ser sensacional show de bola é bom vamos falar um pouquinho então como que funciona aí quem que participa quanto tempo que tem quem que conduz como é que é essa parte aí as regrinhas né que a gente tá acabando que eu falei ela não segue as regras mas tem um pouquinho de regra né mas não quer dizer que é pra não quer dizer que é pra não é pra seguir a risca essas regras mas também não é pra ficar aquela anarquia sem regras sem nada faz o que quiser igual o tempo isso exatamente é o momento tinha uma direção meia hora todo dia tem uma reunião ali gigantesca pior né de duas horas três horas nossa imagina uma daily de três horas eu nunca ia ver já fiz hein só avisando aqui já zoado só também bom acabei já falando tem um pouquinho vamos lá eu vou falar rapidamente então aqui as regrinhas as regrinhas as recomendações então primeira primeira é reunião de até quinze minutos tá e tem uma lógica pra isso por que até quinze minutos por que lembra que é um PDCA das próximas vinte e quatro horas você planeja executa checa blá 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 as próximas vinte e quatro horas então se por exemplo um ciclo de trabalho de duas semanas você precisa de quatro horas em média pra planejar duas semanas quanto tempo você precisa pra planejar vinte e quatro horas aí regrinha de três pra quinze minutos entendeu é mais ou menos isso é assim quinze minutos você consegue planejar um time de até time pequeno de até dez pessoas consegue planejar suas próximas vinte e quatro horas e não é nem um planejamento vamos parar pra planejar as próximas vinte e quatro horas não porque o plano já tá feito você já fez na sprint plan é revisar esse plano basicamente dizer olha o meu planejamento pras próximas vinte e quatro horas é fazer isso isso e isso eu já fiz isso aqui e não tem nada pegando ou se tem algum problema o meu problema é esse esse e esse tá é isso então pra um time pequeno de até dez pessoas quinze minutos é o suficiente pra cada um revisitar o seu plano de vinte e quatro horas tá então por isso que a recomendação é até quinze minutos não tem necessidade de ser maior do que isso pra justamente só pra falar de vinte e quatro horas tá outro ponto quem conduz a daily é o próprio time não é a reunião do Scrum Master o Scrum Master não é o gerente de projetos do time não é o cara o gerentão chefão que vai chegar cobrando de todo mundo o status não vira aquele primeiro problema que a gente falou da daily status report não é isso é uma reunião do próprio time é uma reunião auto organizada do time todo qual que é a função do Scrum Master num time Scrum é garantir que a daily aconteça então ele tem que chamar a galera mandar o convite mandar o convite se certificar de que tá acontecendo que tá todo mundo realmente acontecendo que as pessoas entenderam o propósito da daily se alguém não entendeu o Scrum Master chama e fala é assim funciona assado essa é a função do Scrum Master o papel de coach de treinador não coach no sentido de a vida dela aquele estereótipo que muita gente zoa com coaches não com os coaches sérios mas com os coaches Nutellas que tem por aí não é essa a ideia do Scrum Master é um coach no sentido de treinador mesmo igual o treinador que tem de time de futebol sabe que o time tá jogando lá o treinador tá do lado e se ele vê que o jogador não tá fazendo alguma coisa legal alguma coisa que tá prejudicando o time educadamente ele conversa ele conversa com o jogador e fala é puro obsequio você poderia jogar mais à esquerda normalmente os treinadores falam assim com o time eles nem dão um grito ali na verada não sem grito o Scrum Master ele é um treinador mas é um treinador que não grita de fato é um treinador que ele vai basicamente tá olhando ali se o time tá jogando de forma harmoniosa então esse é o resumindo a daily é uma reunião do time para o time é o momento em que os jogadores param ali no meio do campo se reúne e falam como é que tá eu tô correndo pra cá eu vou correr pra cá e eu pra lá beleza e volta o jogo tá por isso tem que ser rápido e tem um lance aqui cara que é o lance do fazer sempre no mesmo lugar e no mesmo horário esqueci de comentar isso isso é pra o Scrum Guide diz que é pra reduzir a complexidade mas se a gente puder simplificar aqui pessoal é assim você não tem que pensar todo dia 5 horas da tarde no zoom exatamente é pra não pensar é pra fazer é pra você não ter que ficar deixa eu ver no calendário aqui na minha agenda qual que é o horário da daily não é pra não ter que ter parar pra pensar nisso é isso que é o reduzir a complexidade que o Scrum Guide diz então se você fizer todo dia no mesmo horário no mesmo lugar as pessoas vão começar a ir no automático vira hábito eu acho que esse é o grande ponto e aí quem participa da daily depende agora a resposta é depende se Scrum Master e Product Owner trabalham ativamente no time eles participam da daily se não se o Product Owner só faz o trabalho dele de Product Owner que é priorizar Backlog criar Backlog entender a missão qual a conexão do trabalho do time com onde a empresa quer ir se ele só está fazendo isso ele não está de fato executando o trabalho do Backlog ele não tem necessidade de participar da daily mesma coisa para o Scrum Master mas caso eles fazem um papel duplo que também trabalham como membros do time eles têm que participar da daily então tanto depende um pouco de quem é quem e deixa eu ver se tinha alguma outra pergunta aqui se tem alguma técnica específica para daily não tem nada tem algumas sugestões de como fazer algumas sugestões de dinâmica até a sugestão da caneta que o Denis gosta de sugerir quando o time está tímido você põe a caneta no meio da mesa roda ela aí onde a caneta parar começa com aquela pessoa porque às vezes ninguém começa mas não quer dizer que tem que ser assim quer dizer que são só sugestões nem mesmo que se fantasia de Batman nas daily ainda mais agora com esse negócio do zoom que você pode colocar a telinha de fundo a galera cada hora aparece na daily em um lugar diferente a última coisa que falta é vergonha é verdade é muito doido eu vou nem entregar quem é mas o Edu está aí à disposição bom tem mais uma pergunta o time pode mudar o plano de ação que está rolando para a meta da sprint só na daily ou em outros momentos outras reuniões ele pode levantar esse espaço quer me responder repete aqui eu me perdi só na daily que o time pode levantar um plano de ação novo uma mudança alguma coisa ou ele pode levantar isso em outros momentos em qualquer momento surgiu um problema surgiu uma um impedimento surgiu uma sugestão de melhoria ou percebeu-se que alguém percebeu cara a gente está indo para o lugar errado está indo na direção errada não é assim assim que você perceber você comunica não precisa esperar a daily qual que é o ponto da daily é que você tem uma reunião formal para todo dia uma oportunidade para todo dia ter isso daí caso não aconteça mas não quer dizer que você tem que esperar a daily para poder falar alguma coisa que se surgiu algum problema já fala não tem isso vocês vão conversar é um alinhamento trocar ideias exatamente é o café do friends lá vocês vão bater um papo tem que ter consenso então sim bora 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 lá quer ler aí Duda são 10 dicas que a gente pegou de daily a gente pegou do blog do Mike Con Mike Con é um autor super conhecido na comunidade ágil tem alguns livros que são bem conhecidos é o manifesto ágil também eu não lembro se ele é signatário do manifesto ágil bom mas ele é um dos caras dos gurus da gestão ágil e a gente pegou umas 10 dicas do blog dele e traduzimos obviamente para trazer aqui para vocês a Duda vai ler aqui 10 dicas de daily fala aí para a galera vai lá bom a primeira dica que ele dá aqui é você falar realmente apenas sobre o trabalho atual da sprint para não perder o foco não acontecer aquela coisa de começar uma preparação para a próxima sprint o segundo é limitar a discussão ao que foi e será realizado então é basicamente isso então você vai usar a daily foi? para a daily caber em 15 minutos a galera começa a falar de tudo começa a resolver tudo todos os problemas na daily esse ponto aqui também o terceiro ponto é falar sobre todos os impedimentos que tem muita gente que chega na daily e fala só sobre as coisas que estão bloqueando o progresso dela que são coisas que está faltando ou que precisa de alguém alguma coisa que está travando mas é importante que fale sobre todos os impedimentos que estão realmente atrapalhando o processo isso aqui também é a quarta falei a terceira aqui a quarta só uma curiosidade a Duda colocou na pauta em números romanos ela está com dificuldade de ler porque é o 1 e V é o 4 em números romanos coloca esse numerinho é o mais fácil tadinha agora a Thalera qual que é esse número mesmo? é o 4 é o 4 vai até o 10 em números romanos agora é o 1 e V vai lá vou falar em letras Deus pensou as algo a dizer sobre o seu trabalho não direcionado para a meta da sprint então assim é importante ela falar alguma coisa ali do dia a dia dela alguma coisa do trabalho porque nem sei tem muita gente que tem rotina a maioria tem várias rotinas tirando também a meta da sprint então é importante pode falar 5 Deus lembra os da equipe uma maneira de indicar quando alguém está devagando é acontece muito né então às vezes alguém começa a falar sobre alguma coisa e puxa para outra gente isso acontece muito na Madmaster foge do foco do negócio foge do foco mas falar de outras coisas para as pessoas poderem indicar quando isso acontecer mas sem militarismo sem posição do tipo tapou na beira pescou tapa não faz eu falo assim gente vamos voltar aqui faça com que as pessoas apontem para o que estão trabalhando então assim é importante realmente elas falarem daquilo ali que elas estão fazendo no dia eu acho que o jeito legal de fazer isso é fazer com o quadro fazer com o Kanban fazer com o quadro no Trello no Planner no Teams no Planner no Teams o que vocês usarem atualiza o Sprint Backlog mas não deixe que os números se tornem foco que é o que a gente sempre fala também que não é para ficar seguindo as regrinhas ficar 100% só nisso querendo fazer Burn Down Chart querendo fazer só isso e não atualizar realmente não levar em consideração o foco da dele que é atualizar o que está rolando no Sprint que precisa ser feito oito varia a forma como o Scrum diário Scrum diário olha a tradução a dele Scrum é conduzida então assim é importante que não fique aquela coisa monótona também que não seja todo dia do mesmo jeito todo dia dentro da reunião se não começa a ficar chato o pessoal realmente vai perder a motivação não vai achar mais legal falir mantenha todos na dúvida sobre quem falará em seguida então acho que junta um pouco com a anterior também variar o meio do que ela é conduzida então assim usa métodos diferentes para poder chamar a galera para falar um do dia se tiver presencial essa da caneta ordem alfabética ou faz ordem alfabética ao contrário oi? o pai aleatório exatamente é o pai aleatório cuidado para não deixar o negócio ficar repetitivo demais e chato e aí daqui a pouco ninguém mais quer fazer ou não quer ouvir o amiguinho real e o último aqui o décimo que ele dá é até uma brincadeira que o Denis fez aí que é tornar literalmente doloroso você falar a pessoa fica falando por muito tempo ele até deu um exemplo de uma dele que eles fazem não sei quem foi que ele deu o exemplo lá no artigo dele de que eles compraram uma bola muito pesada e a pessoa tem que ficar segurando a bola enquanto ela está fazendo a dele dela e isso parece com que ela fale mais rápido não fica devagando muito só brincadeira só brincadeiras então e aí até o lance do stand-up meeting é justamente isso é para fazer a reunião de pé para que as pessoas comecem a ficar desconfortáveis e queiram acabar logo para ela ficar devagando e falando e falando e falando e a bola é interessante pegar uma bola aquelas bolas de crossfit pesada dá para a galera ficar segurando a bola vai ter que falar rapidinho beleza vamos para as dúvidas não, galera? tem só mais uma coisinha tem uma forma de você fazer dele quando você estiver em uma reunião presencial que eu já fiz várias vezes eu comprava uma pizza e quando você você só podia comer se fosse sua vez de falar então era sua vez de falar você pegava um pedaço da pizza eu fiz isso em uma consultoria que eu trabalhei e por coincidência todo mundo não faltava na dele era um negócio pelo menos era no final você não faz no Mad Matter a gente está remoto não dá mais mas é uma boa ideia quando a gente voltar se a gente voltar nessa pandemia vamos começar a comprar pizza para fazer a dele era bem legal o pessoal curtia mesmo só que tem algumas restrições para a Duda vai ter que ser pizza vegana para mim vai ter que comprar uma pizza para cada um não sei se pode ser essas pizzas de qualquer jeito eu não quero qualquer coisa vamos para as perguntas bora acaba virando zoeira não tem jeito com 7 quem vai separar o que tem aqui vamos pegar na ordem que chegou aqui a primeira Paulo Cesar Lazzarini partindo do ponto que podemos aplicar o Scrum como a Daily em qualquer área como vocês aplicariam em setores que não tem backlog por exemplo atendimento ao cliente legal se você tem um Kanban lá Paulo alguma forma de você controlar chamados ou requisições ou e-mails ou qualquer coisa que te peçam vocês podem ir lidando ali com chamados dentro do SLA no acordo do nível de serviço ou fora ou chamados prioritários ou como está a fila de todo mundo ou tipos de chamados tipos de solicitações sempre tem um jeito de você ter uma meta que você planejou para aquele período normalmente duas ou quatro semanas ou se você tiver um nível de serviço ou se você tiver um fluxo de trabalho que obedeça a etapas você pode pegar uma etapa isolar ali enfim dá para você alinhar com o progresso que você está tendo com a galera bom e assim até mesmo que você não tenha em hipótese alguma de fazer alguma coisa quinzenal semanal esse tipo de planejamento pelo menos do dia dá para fazer pelo menos um alinhamento de como é que está o dia que é o PDCA diário que a gente comentou dá para você fazer então é só um alinhamento de como é que está a fila como o Denis comentou ali como que está a fila de cada um no dia pô a minha está assim eu estou cheio de chamado ou eu tenho pouco nossa eu estou estourando aqui alguém pode me ajudar e é isso é um momento diário para a galera se reunir e ver como é que está cada um então dá para fazer independente da área independente da natureza do projeto a daily talvez a cerimônia do Square mais democrática que tem qualquer lugar dá para colocar a daily vamos para a próxima aqui o Roger Roger Cybertech ele está dizendo aqui escutando vocês me parece que tudo volta nos valores exatamente Roger cara e assim é fundamental entender os valores porque aí você para de ficar preso nas regrinhas então quando por isso que até nos cursos quando eu desenho os nossos cursos eu me preocupo muito com isso em começar com fundamentos começar com os valores para depois ir para práticas, ferramentas outras coisas porque uma vez que você entende os valores você percebe que o resto é tudo questão de bom senso por que a gente faz reunião diária porque faz sentido ter reunião diária a gente ter todos os dias para se alinhar dado que a gente está trabalhando junto auto-organizado em sprints entender os valores é fundamental então realmente tudo converge para os valores os valores dos métodos ágeis em geral vamos ver o que mais que a gente tem aqui Luiz Fernando Silva está dizendo tem uns que falam muito para valorizar a atividade que está sendo feita é o que a gente brincou ali desde o confete o cara fala só para receber confete tem muitos que fazem isso e não toma cuidado toma cuidado para isso não acontecer o meu xará aqui Denison Coelho ele disse que o meu nome está escrito certo o dele está errado tanto faz ou talvez o seu esteja certo o Denison com dois N's e o meu com dois S's talvez o seu esteja certo nossa uma outra dimensão agora do Denison é doido é dois Denison você viu é um universo Eduardo Tosta perguntou aqui o QA participa da Daily? quem quer responder essa? Denis o Denis está pensando ali está processando o QA bom vou responder então agora eu vou falar agora você processou né não então o QA ele é membro do time ele participa não tem um preconceito com o QA gente ele é do bem ele tem que participar da dele assim como você também tem direito o QA para quem não sabe o Quality Assurance o cara que faz os testes daquilo que a gente produz dentro do sprint ele é um membro do time se ele está numa função específica do seu time de testar você não gostaria que ele estivesse ali sabendo do avanço todos os dias então ele participa sim Eduardo deixa o cara boa todo mundo participa né então assim QA ou não seja lá o que for participa do projeto participa da dele Luiz Xavier essa fase de adapt do novo Scrum vai se arrastar muito ainda acho que eu não entendi o que que é o lance sem as três perguntas né exatamente tem muita gente que a gente estava até comentando inclusive entre os alunos né o Denis estava sentindo isso que o Denis cuida mais dos alunos de formação Scrum Master né que vão participar pra tirar prova de certificação e tal você tem percebido um aumento grande né de dúvidas relacionadas às três perguntas né se perdeu como assim não tem mais as três perguntas e agora né o que que eu faço calma galera e eu acho que assim todo mundo se acostumou com o lance das três perguntas e agora que não tem mais a gente vai se arrastar por muito tempo mesmo Luiz vamos ver o que mais que tem aqui ó Reinaldo Garcês muito bom enriquecedor esse papo tô fazendo curso de PSM com vocês vocês poderiam fazer esse papo com outros eventos boa vamos fazer de mais eventos também tá Paulo ou Reginaldo obrigado o que mais que a gente tem deixa eu ver se tem mais dúvidas né tô lendo muito comentário ó tem uma dúvida aqui nada a ver com Scrum mas curiosidade da Ana Paula ela tá perguntando de qual cidade a gente é nós somos de Santo André no ABC Paulista tá o nosso o escritório da Mindmaster é em Santo André nós dois né nós dois só que o resto do time cara assim tem gente de São Paulo né Marcelo de São Paulo a Duda a Duda é internacional tá não é nem do Brasil é de uma cidade interplanetária a Duda tá falando de Varginha ela mora em Santo André morava em Santo André até a pandemia né aí na pandemia voltou pra casa dos pais dela pegou o disco voador e foi pra casa foi pra casa ela tá em Varginha mas tem tem galera de tudo quanto é lado aqui na Mindmaster mas originalmente somos de Santo André tá vamos ver o que mais que a gente tem aqui tem os plural né é a gente fala sem os plural é dois pastel é o jeito que a gente fala aqui Carolina Oliveira daily com mais de 15 minutos vira uma reunião exatamente né isso aí não tem que ter daily de mais de 15 minutos é o Luiz mandou aqui ó times não maduros não conseguem conduzir a daily já participei de times maduros também que com o tempo perderam o foco na daily é complicado né por isso eu acho que não é questão da maturidade mas é mais o talvez o Scrum Master entendendo disso né é aí que precisa da figura do Scrum Master né se deixasse aberto só pro time fazer de qualquer jeito pode acontecer qualquer coisa então é pra aí que tá o Scrum Master como coach né ou como treinador do time pra orientar o tal dos 15 minutos se tem gente devagando se não tem se tem gente que tá entendendo o propósito se você não tá é pra isso que serve o Scrum Master ó mais um aqui ó Ingrid Lelis disse que o irmão eu acho que é o Denison tá vendo ele tá muito feliz é mais um cara é mais um cara é mais um verso alternativo é o que vocês vão falar disso é o podcast tipo o Disney Plus é ela também achou que era só o irmão dela tá vendo não é só seu irmão Ingrid tem mais Denison beleza vamos ver se tem mais aqui ó o Luiz disse que a daily com cerveja ia ser bacana no Happy Hour é bacana também na Mindmaster tem um problema que metade do time não toma cerveja né acho que só eu e a Duda que tomamos talvez o Marcelo a gente come bonito o resto ninguém toma mas pizza todo mundo mas comer beleza acho que fechamos as dúvidas aqui tem uma pergunta da Clara Castro aqui ó a última ah não rolei pra baixo opa vamos colocar aqui ela na tela Clara Castro participava de daily que todo dia demorava 20 a 30 minutos se o Scrum Master reclamava e puxava pro tempo certo o P.O. que era o gerente do projeto também brigava com o time nossa 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 cara assim se você como assim quem pode fazer alguma coisa aí que tem autoridade sobre o processo é o Scrum Master é o Scrum Master que tem que orientar pra ser até 15 minutos só que você tinha eu tô vendo que ela tem um problema ali que o P.O. do time era o gerente e provavelmente o chefe hierárquico das pessoas né e ele tava brigando e tava querendo que passe esse episódio pra ele olha aí talvez seja talvez seja uma boa né manda ele assistir esse episódio aqui pra ele entender pra que serve a daily como tem que ser uma daily quem sabe quem sabe corrija aí o problema né mas você não tem muito o que fazer você tem que orientar e mostrar como tem que ser talvez mande ele seguir a Mind Master talvez o nome dele deve ser Denison também não os Denisons não fazem isso tá os Denisons não vão a deles pra fazer isso a gente nem vai pra deles é boa acho que é isso aí galera fechamos fechamos valeu obrigado Duda obrigado Denis e obrigado a todos que mandaram dúvidas que participaram e que assistiram compareceram até aqui e que se você ainda não segue a gente segue a gente aqui no Youtube pra receber os próximos episódios se você tá ouvindo por uma plataforma de podcast assina aí assina no Spotify no Apple onde quer que você tá ouvindo a gente pra você ser notificado também dos próximos episódios que toda quinta-feira três horas da tarde a gente faz ao vivo aqui e depois fica a gravação nas plataformas de podcast tá bom então obrigado a todos obrigado a audiência obrigado Duda Denis um abraço e seja adeus tchau